Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, meu nome é Igor, tudo bem? Bom, o nosso tema diário, pensamentos, sentimentos e atitude da pessoa por você no dia de hoje? Vamos ver qual foi o pensamento dessa pessoa por você? Lembrando a vocês que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 21 98 773 8386, gente. Segue o nosso canal, se inscreva no canal, compartilhe o nosso vídeo, marca o sininho aí para você ser notificado toda vez que subir um vídeo novo, tá bom? E vamos ver a energia dessa pessoa em relação a você? Mentaliza aí a pessoa amada aí. Vamos ver se ela pensou em você e como ela pensou no dia de hoje, tá bom? Pensamentos, sentimentos e atitude. Canal Enigma do Oriente. Gente, lembrando a vocês que se não combinar com você, faz uma consulta particular aí. WhatsApp é 21 98 773 8386, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Vamos lá, galera. Bom, e quero lembrar também que todos os dias de segunda a sexta-feira no Instagram tem live às 16 horas. A live já é bem famosa, a galera gosta, todo mundo consegue uma resposta bem objetiva lá no Instagram, entendeu? E vem ajudando bastante gente. Faça como a maioria das pessoas do Instagram estão fazendo aqui, tá? Compartilha lá também, segue a nossa página, participa da nossa live, tá bom? Então, pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa no dia de hoje por você. Fazendo aqui os três montinhos, vai mentalizando aí, tá gente? Vamos lá, vamos ver. Pensamentos e sentimentos dessa pessoa. Canal Enigma do Oriente. Eu sou igua. Montinho 1, montinho 2 e um montinho 3. E amanhã, sábado, tem live aqui no Instagram, tá gente? Live no Instagram. Live no YouTube também, desculpa. Vai ter live no YouTube no sábado, tá? Todo sábado, 16 horas, live no YouTube. Canal Enigma do Oriente. É porque esse vídeo não fica só no YouTube, tá gente? Vai pro Instagram também. Por isso que eu me enganei. Bom, opção 3, pedrinha azul. Opção 2, pedrinha verde. Opção 1, pedrinha preta. Vou dar continuidade pro vídeo não ficar cumprido, tá bom? Opção 1, pedrinha preta. Vamos ver como essa pessoa pensou em você no dia de hoje, gente. Opa, baralho errado. Não, agora sim, vamos lá. Opção 1, pensamentos dessa pessoa por você no dia de hoje. Sentimentos e atitude. Qual vai ser a atitude dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Bom, aqui na opção da pedrinha preta, opção número 1, como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Bom, essa pessoa, os sentimentos estão se tornando cada vez mais fortes, tá, por você. Essa pessoa já tem amor, essa pessoa quer celebrar, cara, ela quer celebrar com você. A linha de pensamento dela, ela entende que ela tem que se comunicar com você. Ela vem saindo de uma situação muito difícil. Essa pessoa com certeza está solteira no momento, tá? E o seu coração está na melhor fase e ela vai realmente permitir que esse amor flua entre você e ela, tá? Tá muito positivo aqui. Essa pessoa está pensando com mais maturidade. Essa pessoa pensa em ter um encontro íntimo com você. Você está sendo um sonho realizado dessa pessoa. Essa pessoa quer ter satisfação sexual com você, está com muito desejo. Aqui eu vejo felicidade e uma total harmonia na linha de pensamento. Na linha de sentimentos, essa pessoa está sentindo por você hoje muita paixão. Essa pessoa hoje, ela vai agir de alguma forma onde ela possa ser beneficiada com esse amor entre vocês, tá? Eu vejo essa pessoa saindo de momentos de nostalgia e de sofrimento. Essa pessoa tem sentimento por você e ela vai agir. Eu vejo ela mandando algum tipo de notícia, mandando mensagem pra você, tá? Essa pessoa está evitando qualquer tipo de atrito porque ela quer viver essa paixão com você. Está muito forte aqui na linha de pensamento e de sentimento. Bom, como ela vai agir em relação a você? Eu vejo essa pessoa querendo ter um início, querendo voltar pra sua vida, tá? Essa pessoa provavelmente já passou na sua vida e ela vai voltar, entendeu? E ela quer mudar essa dificuldade, essa barreira que está atrapalhando vocês de ficar junto. Por isso que ela está com muita paixão, está com muito desejo. Ela vai agindo racional. Eu vejo ela lutando pra tirar qualquer obstáculo que possa impedir ela de ficar com você. Aqui está muito positivo porque essa pessoa está caindo em si da sua importância, tá? Essa pessoa realmente está acordando pra vida. Opção número 2, Pedrinha Verde. Vamos ver a opção número 2, Pedrinha Verde. Sentimentos, Pensamentos e Atitude. Opção número 2, Pedrinha Verde. Pensamentos, Sentimentos. Canal Enigma do Oriente, hein, gente? Bom, aqui na opção número 2, vamos ver a linha de pensamento dessa pessoa por você. Bom, essa pessoa na linha de pensamento, essa pessoa, ela sempre negou os sentimentos dela por você. Essa pessoa sempre viveu de aparências, de momentos, entendeu? Essa pessoa sempre mostrou uma coisa que não era, entendeu? E essa pessoa, no momento, ela está com o coração partido. Essa pessoa, ela está com medo, tá? Esse medo que essa pessoa tem, que está fazendo ela se movimentar. Por quê? Ela sabe que se ela não tomar uma atitude, não se decidir, ela vai te perder, entendeu? Ela tem que fazer uma escolha, que você não vai ficar parado esperando essa pessoa. E essa ação que você tem de não esperar ela, vai fazer com que ela tome uma atitude. Assim como mandar uma mensagem, mandar notícias, eu vejo ela tendo uma criatividade para tentar convencer você que ela pode ser a pessoa da sua vida. Na verdade, aqui você está jogando ela contra a parede e vai surgir efeito. Eu vejo ela, depois disso, agindo, tá, gente? Por que ela vai agir? Ela vai agir porque ela entende que você é a pessoa certa da vida dela. Mesmo ela tentando negar isso, tentando esconder, aqui está muito forte na linha de pensamento que ela sabe dos seus valores. Ela sabe que você é a pessoa certa para o caminho dela. Ela sabe que pode confiar em você, sabe que você vai ofertar estabilidade a ela. Por isso que ela vai agir, não demora, tá? Ela vai agir porque tem amor, tem paixão. Na linha de sentimentos, essa pessoa te deseja muito. Essa pessoa quer ofertar o amor dela para você. Eu vejo ela querendo um início, um recomeço. Essa pessoa está com muita clareza e, vou repetir, ela tem medo de te perder, tá? Então, ela quer vitória sobre a situação. Você está forçando ela agir e ela vai agir. Então, seja lá o que você está fazendo, está muito positivo, tá? O que você está fazendo? Ou você ficou fria com essa pessoa, ficou racional? Você está fazendo essa pessoa ter um novo sentido na vida dela. Essa pessoa acordou. Por quê? Tomou um susto. Ou você ficou com alguém, andou conversando com alguém e essa pessoa ficou mexida com isso que você fez, tá? Ela vai te propor algum tipo de encontro, ela vai te mandar mensagem para acabar com esse ciclo aí de afastamento aí. Ela vai agir. Tudo porque você tomou a rédea da situação. Parabéns aí. Aqui é a opção número dois, hein? O que você fez foi legal demais, está dando certo. Lembrando que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. São muitas pessoas, não tem como combinar com todo mundo. Opção número três, pedrinha azul, tá? Vamos ver o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. Opção número três, pedrinha azul. Sentimentos e atitude. Canal Enigma do Oriente. Vamos lá, gente. Aqui na opção número três, como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Bom, essa pessoa aqui é uma pessoa repleta de paixão, tá? É uma pessoa que quer um relacionamento sólido, é uma pessoa feliz, é uma pessoa que... Essa pessoa é uma pessoa que tem muito poder de sedução, tem coração bom, é uma pessoa que tem trauma dos passados, é uma pessoa que tem um autocontrole emocional muito forte, é uma pessoa que quer trazer uma mudança para essa situação toda. Essa pessoa, ela tem amor por você, tá? Isso eu posso te falar com muita clareza. E como ela vai agir? Eu vejo essa pessoa ofertando mais estabilidade para você. Essa pessoa está com muita clareza mental. Essa pessoa está muito apaixonada por você. Eu vejo essa pessoa trabalhando duro, tá? Para realizar o sonho de estar com você. Essa pessoa é uma pessoa que está buscando o equilíbrio dela. É uma pessoa que, como eu falei, ela está com muita clareza, ela tem medo de perda. Essa pessoa, ela vai tomar decisão. Na linha de sentimento, eu vejo ela tomando decisão por você. Por quê? Está com muito desejo, ela quer renovar. Possivelmente, ela vai fazer uma viagem para te encontrar, tá? Ou ela vai te chamar para fazer uma viagem. Você não sai dos pensamentos dessa pessoa. Essa pessoa está pensando em oportunidade de crescimento nessa relação com você. Está muito forte aqui. Essa pessoa, ela quer fazer as pazes e ela sabe que está no seu caminho, tá? Na linha de sentimento, o que essa pessoa vai fazer? Como ela vai agir? Essa pessoa está se sentindo sozinha. Está com muita carga negativa nesse momento. O lado racional dela está muito forte, tá? Eu vejo essa pessoa aqui, por muito tempo, sentindo saudade de você e parada no tempo. Estava nostálgica. Hoje, eu vejo essa pessoa querendo uma harmonia nessa relação. Ela não quer só ficar na recordação, se lamentando, ficar triste. Ela vai lutar pela felicidade dessa relação de vocês aí. E está muito positivo aqui. Eu vejo essa pessoa usando muito racional, tá? Eu vejo essa pessoa, provavelmente, ela é uma pessoa mais velha que você. Se não for mais velha na idade, é mais velha no pensamento. Porque eu vejo essa pessoa há muito tempo, ela estava em conflito com ela mesma, sem saber o que fazer. Mas hoje, na linha de sentimento, essa pessoa aqui descobriu que tem envolvimento por você, descobriu que ama e descobriu que não vai te perder, tá? Pode ter certeza que ela vai te surpreender de alguma forma. Qual é a ação? O que essa pessoa vai fazer? Como eu estou falando, essa pessoa descobriu que te ama, tem muito desejo, tem muito tesão. Eu vejo essa pessoa te ofertando uma união aí. Ela quer você na vida dela. Ela não aguenta mais ficar longe de você. E ela deve ir até você pedindo desculpa, pedindo recomeço, tá? E ela vai fazer com que você seja muito feliz, tá, gente? Eu vejo essa pessoa aqui, muito arrependida de coisas que te falou. Provavelmente, ela te magoou algumas vezes. Mas eu vejo agora ela caindo na real. Ela querendo você na vida dela, tá? Por mais que pareça impossível para muitas das pessoas aí, essa pessoa, ela vai te propor uma união. Mas o mais importante, gente, é você que está ouvindo essa mensagem, você colocar positividade no seu caminho. Se achar capaz. Acredita em você que vai acontecer. As cartas estão trazendo energia dessa pessoa. Mas se por alguma razão você ficar colocando, questionando, botando obstáculo, aí realmente você corta a energia. Acredita no que está sendo falado aqui, que eu garanto para você que essa pessoa vem para o seu caminho. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor. Um abraço. Até amanhã. Tchau.